Olá! Como é que se esquece alguém que se ama? Como é que se esquece alguém que nos faz falta e que nos custa mais lembrar que viver? Quando alguém se vai embora de repente, como é que se faz para ficar? Quando alguém morre? Quando alguém se separa? Como é que se faz quando a pessoa de quem se precisa já lá não está? Essas perguntas não são minhas, são do escritor português Miguel Esteves Cardoso, mas são como se fossem. E o autor ainda adverte, se uma pessoa tenta esquecer-se, de repente a outra pode ficar-lhe para sempre. Este é o Labocast, o programa do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o Labo, da Fundação São Paulo, O que São Paulo? Comigo estão Luiz e Paiva Greca, que é orientadora em desenvolvimento profissional e pessoal, pós-graduada em psicologia junguiana. Ela possui também certificação e capacitação em yoga e é pesquisadora do grupo de estudos sobre morte e pós-morte. Temos também Lorena Cristina de Oliveira, que é engenheira química pela Universidade Federal do Paraná, mestre em engenharia química pela Unicamp e pesquisadora do grupo Teologia Cristã e Religião Comparada, ambos os grupos aqui do Labo. O jornal Folha de São Paulo, por ocasião do Dia das Mães, publica um texto lembrando que há filhos cujas mães estão mortas. Ao falar em filhos, morte e mães, me lembro de Primo Leve, que a véspera da morte certa no campo de concentração, nos relata uma cena impactante. Mães devotadas aos seus filhos, dando-lhes de comer, ainda que elas não tinham comida. Luiz, começo com você te perguntando o seguinte, para quem fica, o que é a morte? Você fez várias perguntas, né, Ricardo, no começo. Essa é a última dela, mas acho que todas essas perguntas são perguntas que não têm uma resposta exata, tem sempre um talvez depois. Eu acho que a cada vivência, essa pergunta, ela pode ser, a resposta dessa pergunta pode ser transformada. Porque a morte, ela é uma certeza, mas é uma certeza misteriosa. E existem várias mortes que a gente passa ao longo da nossa vida, né, sendo a última a morte física, né. Então nós temos as transições na etapa da vida, a infância, né, a criança que se torna adolescente, a adolescente que se torna adulto, o adulto que se torna o velho, até esse fim, né. Mas quando ela se faz presente na nossa vida, em todas essas etapas, em todos os momentos, às vezes até no momento de doença, ela nos faz questionar o inquestionável, né. Eu até separei aqui uma frase da professora Scarlett Marton, de um texto que chama a morte como instante de vida, que eu acho que nos ajuda a refletir sobre essa pergunta, né. A morte, este fato bruto, esse não sei o que, deixa entrever a passagem do ser ao nada. Por isso mesmo, ela vem pôr em causa o sentido da vida. de modo lento ou abrupto, com violência ou suavidade, ela propõe ao homem, num instante, o desafio de pensar a sua própria condição. Então acho que a morte, ela traz essa questão, né, sobre a sua condição, sobre o sentido da vida que se vive em cada momento que ela se apresenta para nós, né. Então é uma resposta com muito, muito talvez, que a gente pode cumprimentar e enriquecer conforme a gente vive a morte na nossa vida. Então eu vou aproveitar isso que você falou, para passar para a Lorena, considerando estes muitos talvez. Lorena, o Agostinho, no Confissões, ele tem uma passagem muito interessante em que ele fala de duas mortes de pessoas próximas, uma é a mãe, a outra é um amigo. Quando ele fala do amigo, né, quando ele perde o amigo, não me lembro o nome desse amigo, ele diz que tudo aquilo que remetia ao amigo fazia com que esta coisa, na realidade, perdesse a graça, né, a casa em que eles frequentavam, as pessoas que eles conheciam, tudo isso era esvaziado de sentido. Agora, em relação à mãe dele, que chegou a dizer para ele que ela nunca seria perdida, porque se morresse estaria com Deus e Deus está em todo lugar, ele não sentiu isso. Então a minha pergunta para você, para a gente iniciar essa conversa é, faz diferença quando a morte é encarada como um fim ou quando a morte é encarada como um começo? Bom, boa noite, Ricardo, boa noite, Luíze, mais uma vez uma pergunta capciosa, mas eu queria, assim, aproveitar esse momento e tratar desse tema, traz dentro de um, de uma fonte de pesquisa do nosso grupo, Teologia Cristã e Religião Contemporânea, que é o livro Protestantismo e Repressão. Nesse livro, Rubem Alves, ele tenta, faz uma tentativa de mostrar o mundo protestante, mas para fazer isso, ele usa uma metodologia de criar um tipo ideal, porque o mundo protestante é plural, é diverso. Então ele cria um tipo ideal, chamado protestantismo, da reta doutrina, e ele traz algumas características desse protestantismo, e uma delas é a organização do tempo e do espaço. E uma das conclusões que ele fala desse tipo ideal é que é um tipo que se move, que se organiza na dualidade, caminho largo, caminho estreito, provisório, definitivo, tempo e eternidade, vida terrena e vida eterna. E aí, esse tipo ideal também tem uma relação com a morte, tem que explicar a morte. E esse tipo ideal considera a vida humana marcada pelo nascimento e pela morte como meio transitório. O destino, aquilo que é definitivo, aquilo que realmente importa, está além da morte. A vida seria, então, o preparatio mortis, ou seja, você estaria na vida se preparando para a morte. Então, a morte não é o fim, mas é o momento da verdade. A morte é o nascimento da eternidade, é a cristalização do caminho que se trilhou no tempo. Então, para esse tipo ideal, que Rubem Alves destaca, perguntas acerca do sentido da vida se resolve, então, com respostas acerca do sentido da morte. Vida é o provisório. Morte, início da eternidade, o definitivo. Então, para esse tipo ideal, não faz muito sentido fazer perguntas do tipo, o que a vida me oferece como oportunidade de felicidade? Porque você está vendo a vida como um fim, você está vendo a vida como um local de propósitos. Mas não, o que faz sentido é o seguinte, como viver de sorte que a morte se abra para uma eternidade feliz. Aí, com esse critério, com essas conjecturas, ruim por terra, todos os critérios de felicidade e infelicidade, baseados no cálculo de prazer, porque não faz sentido ter prazer aqui nessa vida. Então, dor, pobreza, riqueza, enfermidade, nada disto diz da minha condição real. O que importa é a relação com o fim. O que importa para esse tipo ideal é a orientação telológica da vida, ou a sua relação com o fim, como o fim último além da morte. Para isso, o que acontece, então? Para esse discurso desse tipo ideal, cabe até um elogio da morte, porque a morte é como dissolução das aparências e a revelação das essências. A morte, nesse caso, destrói o engano da vida, que a vida para esse tipo é uma esfera de aparências. Como diz a parte da oração de São Francisco, é morremos que nascemos para a vida eterna. Então, para esse tipo ideal, morrer significa habitar com o Senhor, dormir com o Senhor, ser levado para os tabernáculos eternos, morte, a transição da experiência da aprovação, porque essa vida nada mais é do que a aprovação para uma experiência de galardão, de recompensas. Após a morte, as almas de todos os crentes são aperfeiçoados em santidade e entram imediatamente para a glória eterna. Então, vou aproveitar isso que você trouxe, Lorena, para perguntar para a Luísa. O seguinte, Luísa, como é que nós vivemos, então, a morte e os processos de luto na cultura contemporânea? Então, o como é como se a gente pode observar como é feito, não como uma regra ou como devemos. Eu acho que cada um tem uma forma de viver. A Lorena traz uma questão religiosa. Eu acho que a religião, de certa forma, ampara e ajuda a pessoa a ter esse corrimão de como viver o luto, a doença, a aproximação da morte. Mas isso é um processo muito individual de cada um. Eu acho que o mais importante é que, quando a gente toma consciência da morte, a gente se abre mais para esse diálogo que a morte nos convida sobre a nossa própria vida. Quando a Lorena estava contando, nos apresentando essa parte da pesquisa do grupo dela, eu me lembrei muito do livro da morte do Ivan Illich, de Tostói, na fase final, quando ele está dialogando sobre essa questão do... Mas eu vivi uma vida certa? Eu vivi uma vida boa? Ela faz algum sentido? E ele vai, aos poucos, entendendo que é importante se entregar para esse processo. É importante se entregar para essa vida que ele viveu, e não um processo de julgamento, mas nessa entrega para a vida, e nessa entrega disso que é uma certeza, que é a morte. Então, esse como viver a morte, eu acho que é você reconhecer, é tomar consciência dela. A própria Noemi, a gente teve a oportunidade de encontrar ela no nosso grupo, o artigo fala do livro dela, e ela traz uma frase para o nosso grupo que ela fala, a vida que contém a morte pode ser vivida com mais integridade, deixa de ser uma vida em fuga. Então, acho que a morte, ela traz essa riqueza para o nosso olhar para a vida. Ela revela, e é o choro da morte, eu falo que ela lava, ela lava essas ilusões, ela revela para a gente a vida que a gente está vivendo, e o quanto a gente se sente em comunhão com essa vida. Lorena, e com base nisso, eu fico pensando que, me lembro do Pascal, que fala sobre o divertimento, que é quando a gente tenta dar um jeito no vazio da vida. Como que, para a nossa cabeça, tão moderna, pós-moderna até, a gente consegue entender que a vida possa ser significada a partir da certeza de que a verdadeira vida vem depois. Então, esse é um ponto, vocês dois tocaram justamente no ponto crucial desse tipo ideal que eu estava mencionando, porque justamente isso, a vida seria apenas isso, um preparo para a morte, será que se resumiria isso? Como disse a Louise, e o significado da vida? E o que o significado da morte para essa vida? Será que não é possível uma existência plena de significados, de prazer, de realizações, sem necessariamente ser um tempo apenas de aparências ou invisibilidade da essência? Porque é muito, é muito crucial o que esse tipo ideal do protestantismo da reta doutrina nos coloca. Eu acho que empobrece todo o significado da morte, que é uma certeza, a única certeza que nós temos. será que a oportunidade de felicidade em vida precisa ser sublimada para que seja garantida a vida eterna? Será que nós não podemos ter a vida, justamente por termos essa certeza da morte, a vida não pode ser vivida de forma plena, abundante, e principalmente em amor para com o próximo? Não haverá mais felicidade e paz interior se existir uma confiança, confiando que a vida eterna não depende de uma vida que é sublimada, mas de uma vida plena. Tem um livro, gostaria de citar também, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica e que ela, nesse livro, ela trata dos cuidados paliativos. A especialidade é essa e ela de cuidados paliativos e ela atendeu muitas pessoas de todas as idades, em todas as condições socioeconômicas, que vivem nesse tempo, antes da morte. Ela tem uma frase que diz assim, no livro, é só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Então, ela escreve assim que uma das coisas interessantes, o ser humano é a única espécie na Terra que é definida por um verbo. Vaca é vaca, boi é boi, borboleta é borboleta, mas ser humano, só nós. Ela entendeu com isso que, para ser humano, nós precisamos aprender a ser. E será que eu, esse tempo, esse tempo que temos entre o nascimento e a morte, poderia ser considerado o tempo para a gente ser humano. Seria um processo de humanização. E com base nisso, Luiz, isso é muito interessante mesmo, aprender a ser. E eu te pergunto, Luiz, a gente, no mundo contemporâneo, a gente está instrumentalizado para lidar com morte, perdas, e quantas são as perdas que nós temos nos dias de hoje? É, a morte, hoje, ela é uma morte que a gente não gosta de falar de morte, né? A morte é um assunto, a André até brinca, né? Aí, lá vem o grupo de morte, ai, que horror. Eu escuto muito isso e lá vem a Luiz falar de morte, né? Então, acho que não é um assunto que falamos, né? Então, até trazendo de novo o livro da morte de Vaility, lá mesmo você via o receio das pessoas, o desconforto de ir a um velório, né? E eu acho que vem a pandemia e escancara isso, né? Coloca a morte de uma forma que não dá mais para a gente se desviar. Então, eu acho que ela começou, né? Não acho que começou, mas forçou com que as pessoas refletissem mais sobre esse processo, né? E a morte, ela sensibiliza, gente. É um pouco do que a Laurina falou. Eu estava assistindo uma aula do Labô, né? Que foi com o pastor Ed René e ele traz uma experiência dele quando volta aos cultos presenciais e ele pede para as pessoas se levantarem, as pessoas que perderam alguém. Na hora que ele falou isso, eu me emocionei, porque eu fiquei imaginando as pessoas levantarem. Então, o fato da gente estudar a morte, da gente falar a morte, não torna a gente insensível, pelo contrário, traz esse ser humano, essa sensibilidade, né? A gente se comove, a gente percebe como a gente é frágil e ao mesmo tempo a gente olha para o outro, né? A gente quer acolher essa dor do outro. E aí, quando você pergunta das mortes, né, Ricardo, se eu entendi bem a sua pergunta, eu acho que o título da reportagem que fala, né, a maternidade é uma experiência assombrada pela morte, já traz aqui uma morte, né, que é aquela mãe que está grávida, né, então não só a experiência contada no livro da Noemi, né, que fala da mãe que morre, mas também dessa mulher que engravida e aí ela vai se tornar a mãe, mas para ela se tornar a mãe, precisa abrir algum espaço e isso é o processo de morte, o velho morre para o novo chegar, né, então não é só a criança que nasce, nasce uma mãe também, mas para essa mãe morrer, algo nascer, algo tem que morrer, né, então a gente experimenta a morte em vários processos de transformação, de amadurecimento, é o nosso processo do humano, né, que vai se transformando, se tornando, né, a cada fase da sua vida, então, e não só o risco da morte concreta que vem na gestação e que durante a pandemia aumentou esse índice, que a gente está longe de ter um índice que seja nos níveis que eram os objetivos, né, então existe esse medo da morte concreta, mas esse medo que ele é mais da alma, que se a pessoa não está aberta a esse diálogo, ela, ela rejeita, ela reprime, ela causa nela um sofrimento muito maior, né, então, eu acho que existem diversas micromortes que nos preparam, sim, para essa morte final, mas nos preparam mais ainda para a vida, nos preparam para viver uma vida mais plena, mais cheia de significado, mais verdadeira, né, mas já lavada com as nossas lágrimas e revelando com mais clareza esse horizonte de vida que a gente tem. Lorena, e quais são as ferramentas culturais que estão à disposição das pessoas nos dias de hoje para que elas possam fazer, então, as travessias destas micromortes que vão acontecendo até a morte final, aquela morte do organismo? Além da religião, é claro. eu acho interessante que essa questão desse pensamento da morte ele traz uma coisa, como consequência, um pensamento muito interessante, que é pensar que precisamos fazer alguma coisa, e isso acontece, e se precisamos fazer alguma coisa, não só pela proximidade da morte final, mas eu entendo também, como disse a Louise, nessas micromortes que acontecem. Chega um momento que você diz assim, eu preciso fazer um check-up, eu preciso fazer exercício, eu preciso tomar conta dos meus filhos, eu preciso estar com eles mais tempo. Então, eu entendo que a ideia do ser humano é uma das ferramentas mais importantes que nós temos, ou seja, você pensar em ser humano, pensar em relacionamento, estar presente na vida. Uma das coisas que a médica que eu citei aqui no livro colocou, ela diz assim, uma coisa muito forte, as pessoas que se ausentaram da própria vida serão apenas ausências no tempo de morrer. Então, eu acho que essa presença na vida, estar presente na vida, porque muitas vezes nós estamos correndo, agitados e vivendo, a maioria das pessoas vive como se fossem eternas, fazendo planejamentos a longos prazos e tendo uma agenda superlotada e a ideia da morte não cabe nesse universo da pessoa. Mas a ideia da morte é justamente que traz aquela reflexão interior, aquele momento que você diz, o que eu estou fazendo? eu estou presente na vida ou eu estou ausente da vida? Porque se você estiver presente na... ausente da vida, vocês também estarão ausentes no tempo de morrer. O que faz a diferença... Oi, pois não tem sim. Não, eu já devolvo pra você que você trouxe um ponto assim que eu achei fantástico, que foi o... de certa forma, você me dá a impressão de que com a velocidade dos nossos dias nós estamos absolutamente desamparados. Absolutamente é um exagero, uma força retórica, mas a gente está muito desamparado culturalmente pra ter uma experiência da transitoriedade da vida, né? E aí que eu quero passar pra Luiz, considerando o seguinte, Luiz, que o mundo em que a gente vive ele é realmente fluido, os empregos não se sustentam, os relacionamentos começam hoje, terminam amanhã, então será que a gente está mesmo vivendo uma espécie de comitiva mortífera, uma comitiva de enlutados, porque a gente está sempre perdendo e não tem como prantear o que se perde? É, a gente a gente está sempre correndo, né? Então a gente perde, mas parece que é o tempo todo se querendo manter ocupado, mas não se dando o tempo de contemplar aquilo que se vive, né? Isso de certa forma é evitar olhar também pra aquilo que se, que precisa morrer, né? Aquilo que já não faz mais sentido. E eu acho que esse desamparo, esse despreparo que você falou, Ricardo, eu acho que é pela falta mesmo do diálogo, né? A gente perdeu hoje algo que existia antes, que era passado de gerações em gerações, né? Que era os rituais fúnebres, né? que era o conhecimento sobre a morte, o respeito, a lembrança, né? Aquilo que a gente carrega de valor sobre as gerações que nos trouxeram até aqui. Então acho que a gente perde essa memória sobre a morte, né? E a morte, ela perde, então, quando ela sai do contexto da vida, ela também tira da vida um sentido e a vida parece que é uma ocupação só, né? Então sim, as pessoas, quando elas não têm esse preparo, elas não, e o preparo como é que vem? Não é só pelo saber que vai morrer, mas é pela consciência da morte, a consciência da morte exige que a pessoa traga para si essa reflexão, né? e as conversas em famílias não ocorreram ou não ocorrem mais como deveriam ocorrer, os rituais fúnebres, quando não se pode acontecer, você perde esse momento dessa reflexão. Então sim, vamos ficando cada vez mais despreparados, né? Por isso que as conversas como essas que a gente tem, grupos de estudos como o do Labô, eles nos ajudam a passar pela vida com mais sentido através desse olhar da morte, né? Então não é apesar da morte, é como a Noemi fala, né? É com, é com essa presença, é ela que traz esse sentido, né? Então eu quero agradecer muito a vocês pela participação, é um tema apaixonante, é um tema recorrente, é um tema inescapável e eu quero fazer como último comentário usar a última frase da Lorena quando ela fala já que a gente está nessa coisa de muita velocidade, eu fiquei com a impressão mesmo de que parece que a nossa cultura é muito veloz porque nós perdemos a dimensão da eternidade. Boa noite, obrigado, eu convido a todos para acompanhar as redes do Labô, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos na TV, estamos em vários lugares onde tem internet, estamos lá. Até o próximo Labocast, tchau. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri